Um olhar Um olhar Um olhar Um sorriso no ar Uma tímida tentação Nós brindamos a paz Pela sedução E brincamos de amor Num bar devagar Sem nos tocar Seu nome Assumindo o seu lugar Quer saber? Se você quer saber Tá doendo A saudade Eu até entendo Nada houve afinal E nem foi tão ruim Ligue um dia então Pra mim Quer saber? Se você quer saber Tá doendo A saudade Eu até entendo Nada houve afinal Nada houve afinal E nem foi tão ruim Ligue um dia então Pra mim um olhar Um olhar Um sorriso no ar Uma tímida tentação Nós brindamos Nós brindamos a paz Pela sedução E brincamos de amor Num bar devagar Sem nos tocar Seu nome Assumindo o seu lugar Quer saber? Quer saber Se você quer saber Se você quer saber Tá doendo A saudade Eu até entendo Nada houve afinal E nem foi tão ruim Se você quer saber Se você quer saber Se você quer saber Tá doendo A saudade Eu até entendo Nada houve afinal E nem foi tão ruim Ligue um dia então Ligue um dia então Pra mim Ligue um dia então Pra mim Ligue um dia então pra mim